E hoje no tribunal de júri, mais um julgamento, inclusive um julgamento que ganhou muita repercussão aqui em Mossoró, por ter sido um caso que chocou a população. É uma pessoa que está sendo acusada de ter participado do crime de homicídio contra uma criança de 12 anos, a criança Giane de 12 anos. Hoje no júri, mais um participante desse crime, num total de sete, está sendo julgado hoje. Pode ser que o veredito saia até o final da tarde. Nessa vez, no fórum desbacador do doutor Silveira Martins, mais um réu está sendo julgado e dessa vez por um crime hediondo. Ele é acusado de ter participado do crime da criança Giane de 12 anos de idade, que foi raptada no dia 6, aliás, raptada no dia 4 de novembro de 2018 e encontrada morta com seu corpo carbonizado no dia 6 de novembro de 2018. Esse julgamento aqui está acontecendo no tribunal de júri, onde o presidente da sessão é o juiz doutor Wagner Skelly. A acusação está defendendo a tese de que Gedean Zacarias de Souza, que está preso, participou desse crime. Nos meus 32 anos de carreira do Ministério Público, é um dos crimes mais bárbaros que eu já participei, envolvendo sete acusados, né, quatro dos quais já foram julgados, um veio a óbito e o outro se encontra ainda foragido. E vamos sustentar a tese de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima crime bárbaro, que Mossoró assistiu, quando naquela oportunidade sequestraram uma criança para, em seguida, assassiná-la. Durante a investigação foi conseguido o êxito nessa situação e detectamos a participação de todos os envolvidos. Já a defesa alega que Gedean sequer estava no dia do crime presente no local e vai tentar a defesa do réu hoje em plenário. A tese defensiva é pela negativa de autoria. Todo o conjunto probatório existente no processo leva a crer que ele não estava no local do crime, certo? A tese defensiva primordial será essa. Então ele não teve participação na morte da menina Geane, não estava presente no local do crime, né? O MP não teria provas da presença dele no local. Isso, exatamente. Isso são, inclusive, isso é de acordo com depoimentos de pessoas que já foram condenadas por esse tribunal do júri. Nenhuma, nenhuma pessoa, nenhuma testemunha cita ele no local do crime. Gedean, desde o dia da audiência de instrução, ele apresenta uma versão que não estava no local dos fatos. E é a versão verdadeira, inclusive a versão que está emanada em todo o processo. Aí, portanto, vamos aguardar o resultado, que pode ser que saia até o final da tarde. A gente vai dar com exclusividade para você aqui no Ronda 2ª edição. Então, vamos lá.